Pessoal estamos aqui de volta para mais um Queeeemm e oi Na plataforma do Emptyde Online do Mou Estamos aqui na final De mais um TPS Tropical Pop Esse que acontece a partir das 10 horas do sábado Fibon contra WDF A gente estava transmitindo agora a pouco A semifinal que o Fibon Ganhou de forma assim Categórica contra o Hammuda Um cara muito foda Mas ele estava com um deck Que realmente não é um deck tier Mas o Fibon também não está com um deck tier Diga-se passagem O Fibon está com um deck É um Kudota Boros Que é um deck que não está mais atualmente no metagame Ninguém usa ele Ele é uma espécie de Boros Bully Digamos que é uma variação do Boros Bully Em vez de ter os passarinhos Ele não é só em vez de ter os passarinhos Ele tem os passarinhos Mas ele também tem as fichinhas de Goblin Por que não está entrando aqui? Olha aí Eu não entendi Não tinha entrado Mas já começou a partida Que droga Que droga Vamos lá Está no terceiro turno O nosso amigo WDF É um cara de bom caráter Meus amigos Ele é um cara de bom caráter Ele já tinha usado um Sain Blood Comprado o Kata Agora ele está baixando uma Liliana Spector Vai forçar o Fibon A descartar uma carta Só isso Nada mais Tranquilo O Fibon ainda não fez nada Quem começou Pelo jeito Foi o WDF Eu acho que sim Vamos ver A não ser que o Fibon tenha Dado uma Perdido Land Drop Não É terceiro turno agora Do Fibon Engraçado Normalmente eu não clico ali No watch não Eu clico naquele Para ver Já ele já vai Para a tela Essa tela aqui E aí eu fiquei esperando Pensando que não tinha nem Começado a partida E fiquei falando aqui com vocês E nada de partida E a partida já tinha começado Que droga Mas a gente não perdeu nada Assim de importante Vamos ver O Fibon Ciclou uma Forgoren Cave E agora está dando um raio Na Liliana Do nosso amigo Não sei porque Ele estava com essa pressa toda A Liliana nem bate muito Ele não sei se ele estava com medo Com medo que eu diga Com medo da devoção Vermelha ao preto E ele já baixou O que foi Uma Profetic Prism E estourou A Profetic Prism Para gerar as fichas Estranho Eu nunca vi isso Normalmente o cara Baixa aquela Ico Wild Spring Que a gente viu ele fazendo Contra o Ramuda Várias vezes Estoura a Ico Wild Spring Porque quando ele estoura ela Ele compra mais uma carta Estourar a Profetic Prism É bem esquisito E aí o nosso amigo WDF Que é um cara De bom caráter A gente está vendo Ele usou uma nerf E trouxe a Liliana Para o campo de batalha De novo E ela vai com aquele Belo efeito ATB Forçando nosso amigo Fibon a descartar a carta E para completar Ele entrou com um ratinho chato Um Chitian Rats E o nosso amigo Fibon vai ter que voltar Uma carta aí Para o topo Do Grimório dele E ele descartou Um Ascente Den Que eu vi aqui Um Ascente Den Ele descartou É exatamente essa lente Ele está baixando Mais um Boris Gerson Quer dizer Virou o Boris Gerson De duas manas Baixou a Profetic Prism Comprou mais uma carta Baixou agora Um Trable Spectre Eu acho que ele não vai bater Não faz sentido ele bater Porque ele perderia Uma fichinha dele Para o rato E ele não ia blocar Com a Liliana Porque a Liliana Bate voando Olha aí Ele baixou a quarta land E ele já pode ter um Tendris Tendris aí E ganhar vida Matar uma criatura Do nosso amigo ali E próximo turno Já pode entrar Com o nosso querido Amado Gary O Grey Machine Of Asfodels Que entra sempre Asfodendo os oponentes E se ele fizer isso Ele já está com Quatro de Devoção Ao Preto Na mesa E baixando mais O Gary Vai ficar com seis Então ele vai sugar Seis de vida Do Fibon E ganhar seis de vida Vamos ver Eu não estou na torcida Para ninguém Mas Vocês sabem Que eu gosto De decks Bom caráter Esse deck aqui Esse deck aqui Debaixo Que é um deck Boros Não é muito bom caráter Ele tem uma queda Para o maior caráter Então eu estou Não estou torcendo Mas eu gostaria muito Que o nosso amigo WDF Ganhasse Essa final Mostrando que o Monoblack É um dos melhores decks Do metagame ainda Até os dias de hoje Eu estou achando Que ele está com Amor de Depth Sense Provavelmente está Mas não estava Se ele tivesse Ele tinha causado Muito dano Né Tinha causado Doze de dano Vamos ver Eu acho que o WDF Tem alguma surpresinha Agradável E Land Gary Land Gary Ou não Não vai ter Gary Ah não Ele vai tentar Bater Pode ser que o Fibon Tenha aí Com um raio Um Galvão Que blast Não tinha Vamos Gary Ou não é Gary É Ele poderia Estar com medo De entrar Olha aí O Gary entrando Porque ele pode Estar com o Galvão Que blast Na mão Ele mata o Gary Agora E aí Ele só perde Quatro de vida Não Ele não tinha Olha aí Olha aí Se ele tivesse Galvão Que blast Tinha matado O Gary Em vez de ter perdido Seis de vida É E o WDF Ganhou seis De vida Ele teria Perdido só quatro Mas ele não tinha O Galvão Que blast Com certeza Por isso que ele aproveitou Só para estourar uma ficha ali E comprar mais uma carta Pelo que eu estou vendo Nosso amigo Fibon Está meio azarado Nessa partida Meio azarado E é justo Que ele esteja azarado Porque ele está jogando Com um deck de bom caráter Aquela velha batalha Do bem contra o mal Bem contra o mal Bem representado Pelo Monoblack E o mal representado Por esse Boros Boros Com o Dota Ou com o Dota Boros Acho que é com o Dota O boss pessoal chama Olha aí Entrou com o Journey E tirou O nosso Gary Nosso querido e amado O Gary Do campo de batalha Exilou ele Vamos lá Ainda é G1 Está tranquilo Está favorável Ao WDF Vamos ver O Fibon Ciclou aquela estepe Comprou mais uma carta Está com três cartas Mas até agora Não comprou Nenhum Passarinho Um Glint Hawk Por exemplo Um Core Sky Ficha Para conseguir Voltar Para o Fatic Prisma Aquela brincadeira E voltar para o campo de batalha E estourou Um Ico Oil Spring E fez mais três fichinhas Meu Deus Ele pode já estar Com a Reel Deficentes Na mão E ele está esperando Só que dá aquela Facada final Porque agora Ele está com sete fichinhas Se ele bater com as sete E dar mais dois Mais zero Para cada um Ele causa Vinte e um de dano Ou seja Ele ganha a partida A não ser que Nosso amigo Realmente não faça nada Nem bata E tente blocar ele Não Ele vai bater Ele vai levar ele A cinco de vida Vamos ver Ele ficou com medo Blocou um Se ele tiver outro Gary Ele vai causar um dano Considerável Vai sugar seis de vida dele Outro Gary Meu Deus Que coisa A gente fica com gosto No coração Quando vê um deck De bom caráter Com o nosso amigo Aqui WDF Rodando bonitinho Comigo normalmente Não roda bonitinho assim não Não Comigo não Comigo não Contigo Adriano A gente vai te funder É assim que o Maul Diz comigo Como o Arena Também faz comigo né Mas com os oponentes Normalmente sempre dá certo Aí rodando assim Na perfeição O deck do WDF Semana passada Na final do TPS Também tinha um deck Mono Black Na final Só que o deck Mono Black perdeu E agora a coisa Tá feia Ó E a gente tem que lembrar Que o deck Mono Black É um deck Como é um deck De bom caráter Ele tem remoção global Para fichinha Ele tem Ele tem sim Ele tem Crypt Hats Não sei se ele tem Aqui no Main Deck Não comprou E ele normalmente Também tem no Sideboard E ele normalmente Às vezes tem um Pestilence Ou no Main Deck Ou no Sideboard Ou nos dois Então ele pode trazer E eu Com isso Com remoção global De fichinha Eu acho Que a chance Do WDF Ganhar fácil G2 É maior ainda E agora Ele já tá quase ganhando Falta só um De vida Mas tem aquele Velho e bom detalhe Se ele bater Com todo mundo Agora E tiver o Read Deficence Ah mas ele não tem Como pagar Então ele não tem Um Read Deficence Assim não tava fazendo isso É realmente Não tem Se ele tivesse Ele ia Ele não podia Tá gastando Toda a mana dele Com isso Ah é Realmente é isso O que que ele tá Fazendo ali Estranho Essa marcação Aqui Não sei se vocês Estão percebendo Ah é porque eu tava Com o mouse aqui em cima Ah tá certo É ele não bateu Porque ele sabia Que se bater Se perdia Um Bliet Vai tirar quem Algum passarinho Com o Skyfish Provavelmente Exatamente Com o Skyfish É se ele tentar Bater com tudo Ele pode até Perder bicho Né Se ele quiser Apelar Ele pode sim Vítima of Night No passarinho Só tá com uma carta Olha Ele concedeu Ele resolveu Não fazer mais nada Porque eu acho Que ele tava com Ele podia Blockar Ia perder Todos os bichos dele E ele só tá Com um de vida O WDF Tá com 22 Ele preferiu Não perder mais tempo E partir pro side E partir pro sideboard Joguei Manavá Joguei Foi péssimo Hoje foi péssimo Joguei de afinte Hoje As duas primeiras rodadas Do campeonato Eu peguei dois infectes Quem é que joga com um infecte Né Eu peguei dois infectes E um deles Era do Alexandre Weber Só Só do Alexandre Weber Nada mais Nada menos Que do Alexandre Weber E rodou assim Na perfeição Com exceção de um game No que não rodou Na perfeição Eu ganhei Mas uns que rodou Na perfeição Não deu pra ganhar Era só dando proteção No bicho Quando eu tentava matar Remover o bicho do cara É E dando um infecte Infecte Isso basta dar dez De infecte Né E O outro cara Rodou melhor Do que o Alexandre Weber E foi brincadeira O cara comprou todas As cartas boas Pra proteger Eram todas as cartas Que o cara tinha Na andar Rexproof 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 Baixando os bichos Aquelas cobras Que tem Regenerar Meu Deus do céu Inferno Aí na terceira match Eu peguei Um Um cara Com o Monoite Heroic Que o cara Também só comprava O melhor do deck Impressionante No segundo turno Ele já tava com aquele Laguna 2-6 2-6 E eu não tinha nada Que me conseguisse Me livrar daquele Laguna 2-6 E aí eu disse Ah Tá muito ruim a minha mão Vou logo Conceder Consegui Fui pro G2 G2 foi pior ainda Porque no G2 É Ele ficava com aquele Deathblade Elite Só dando provoque Só puxando pra guarda Pra os meus bichos E ele cresceu A porcaria do Deathblade Elite Era só matando Na mesma criatura E ele tinha dois E ele só comprando Ele quando comprava Bicho Ele comprava encantamento Era bicho Encantamento Bicho encantamento Enquanto ele comprava Bicho encantamento Eu comprava Lend e artefato Lend e artefato Lend e artefato Não comprei Um Atoge Sequer Não vou dizer Em todo campeonato Eu comprei Acho que um Em todo campeonato Foram sete games Que eu joguei Comprei um Atoge Em uma partida Contra os Infect Só Nesse que eu precisava Do Atoge Era importante O Atoge estar Não Não comprei o Atoge Foi triste né Aí eu perdi Como eu perdi os três primeiros Eu dropei Do campeonato Vamos lá Para nosso segundo game Aqui WDF Contra o Fibon Pois é Infect É um negócio bem É Eu prefiro chamar ele De Grey Mais bonitinho Mas o pessoal Chama ele de Gary 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 Eu acho muito engraçado Chamar de Gary Me lembro do Do Bob Esponja Eu não sei o que é Advisor 1000 Tu jogou com esse deck? Advisor 1000? E aí É Zandrade O que é esse É Spectro Que tu tá falando Ah sim A Liliana A Liliana Certo Certo Muito bem visto É Por isso que ele desistiu A Liliana tá voando Ela ia bater dois por cima Por isso que ele concedeu Tá certo Eu não tava nem lembrando Que a Liliana voava Normalmente Ninguém usa mais a Liliana Atualmente Esse É o nosso amigo aqui WDF É uma exceção Vamos lá Começar aqui A comentar o jogo Por enquanto O Fibon só tá baixando Coisa Baixando Land 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 Baixou um Glitch Rock Mas tomou um Defile Enquanto isso WDF Baixou a terceira Land E não fez Porra nenhuma Só passou O que ele tá planejando Ele não tem nenhum bicho Enquanto isso O Fibon baixou Uma coisa Agora o Spring Que eu acho Que ele já vai fazer De fichinha Vamos ver se é isso mesmo Exatamente Já estourou Estourou ali O Kudota Rebirth Que fez três fichinhas Eu tô achando Que ele tem Um Crypt Hats Pode ser Aí ele baixa a Land Crypt Hats E já vira E mata as fichinhas Mas não faz muito sentido não Porque ele só tá com Três fichinhas O bom é ele fazer isso Por exemplo Quando ele tiver com Seis, nove fichinhas Mas também não pode Esperar muito tempo Porque se ele tomar Seis fichinhas Com mais dois mais é Do Reed Depsense Aí já era Obrigado aí Pela correção Exandrade É difícil Se tem coisa Exandrade Exandrade RJ Obrigado por Esse lembrete Ele baixou Agora um Olha aí Tá meio Azarado aqui O WDF Tá começando A virar um jogo Aqui pro Fibon Só conseguiu Baixar um Fire X Unrage No turno passado Não fez nada Ele tá com Seis cartas na mão Mas não tá fazendo Muita coisa Enquanto isso O Fibon Deu um raio Na única criatura Que tinha O WDF Naquela hora Ele tinha Três Três manos Não fez nada Eu não sei Se ele tem Alguma remoção Mas ele não Quer usar remoção Contra as fichas Porque ele acha Um desperdício Ele pode ter uma carta Que possa descartar Mas ele não Quer usar Olha aí Baixou o Crypt Hatch Ele pode dar O menos um De dano agora E já era Vai embora Todas as fichas Ele tá dando O menos um Eu acho Aí você pode dizer Por que que ele deu Agora Eu não daria Agora Eu esperaria Ele por exemplo Dar um raio Em mim E aí eu daria O Crypt Hatch Eu poderia até Tomar esses três De dano aí Das três fichinhas O ruim era Se ele desse O Reed Depsense Aí se eu visse Que ele dava O Reed Depsense Aí eu dava O dano Olha aí Tá vendo Agora ele vai ter Mais três fichas Se ele tivesse deixado O Crypt Hatch Eu ia fazer O Crypt Hatch Valer muito mais Mas eu tenho Ali já a impressão Que o nosso amigo WDF Tem um Unerf Na mão E vai trazer O Crypt Hatch De volta Lembra que eu falei Que esse deck De bom caráter Esse Monoblack Ele tem remoção Global de fichinha É o Crypt Hatch O Pestilence Se ele baixar O Pestilence Aí acabou o jogo Acabou o jogo Porque esse deck Baseado em fichinha Com o Pestilence No campo de batalha Só dá Virar E dá um de dano Em todas as fichinhas Acaba com as fichinhas Dez no instante Olha aí Era por isso Ele tinha um Casebre da Bruxa Trazendo o Crypt Hatch Para o topo Do Grimório Dele Vai comprar No próximo turno E agora Vamos ver O que ele vai fazer Baixou o Fire X and Rage Vai tomar mais um de dano Ele consegue Dar um block Num Goblinzinho Desse Mas se o nosso amigo Se o Fibon tiver A Redepicent Se quiser usar Já remove O Fire X and Rage Não vai tomar um raio Tomar um Galvanic Blast Então ele já quis limpar Se tivesse a Redepicent Se usasse Ele causaria 4 de dano E ainda levaria o Fire X and Rage Embora Ia deixar ele só com 10 de vida E ainda poderia dar No próximo turno Com Mas é Eu acho que ele está pensando O seguinte Ah Como ele já vai trazer O Crypt Hatch Eu não tenho muito tempo Ele pode já limpar a mesa Digamos que ele ainda Tenha um Unerf na mão Aí ele ainda pode Trazendo Imediatamente De volta O Crypt Hatch Olha aí Redepicent Vai causar Meu Deus 9 de dano Ah Essa era a ideia dele Mas se o nosso amigo Lá tiver uma remoção Na mão Tiver um Defile Vai matar mais uma fichinha dele Porque aí vai valer a pena Matar uma fichinha Se não vai tomar 9 de dano Ixi Deu logo com o Flashback Olha o Defile aí 5 10 de dano Levar 4 de vida Ele fez duas vezes Ele fez a Redepicent E depois o Flashback Pera aí A minha está querendo Sair Baixou o Crypt Hatch de novo E já está dando Menos 1 de novo Agora se você ver Ele está só com 3 de vida Se passar para o Fibon E ele tiver Um Galvão e Kiblet Honrado Acabou Já era E tem uma grande chance De ele ter Ele está com 4 cartas na mão Olha Galvão e Kiblet Acabou Então vamos para o G3 Dessa grande final Do Tropical Pauper Saro Des TPS Meu Deus O jogo está duro O jogo está duro Até em tempos está duro Porque o Fibon Antes estava com Bem menos tempo Mas agora está mais equilibrado A diferença está só de 1 minuto E o jogo está rápido É bom porque está rápido Aquele jogo da semifinal Quase que não acabava Que jogo demorado Esse aqui já Deixa eu ver aqui 6 minutos Mais 9 minutos 15 minutos Até o momento Se continuar nesse ritmo Vai ser um jogo De 22 minutos E é porque são dois decks Que não são decks Bem agressivos Né Esse deck aqui O Dota Boris É um pouco mais agressivo Mas ele quase cai Na faixa de mid-range O Monoblack Apesar do pessoal Chamar de Monoblack Control Tem essa discussão eterna E ele é mais para mid-range Também Eu considero mais mid-range Ele não é tão control Não Então poderia dizer Quase que é entre Dois decks control Mid-range Então É para ser uma partida Que nem é muito rápida E nem é muito demorada E É a tendência 15 minutos Deve ter mais uns 7 ou 8 minutos De partida Vamos lá Exatamente O flashback Foi exatamente O que ele fez naquela hora Deixou ele quase sem vida Foi o Arthur Eu falei Ele pôde ter um One Earth Era a ideia Eu acho que era essa mesmo Mas ele não tinha só o One Earth Ele tinha um One Earth E ainda tinha o Cazep da Bruxa Que dá exatamente Para trazer Agora Quase todo o deck E Monoblack Atualmente está Pelo menos com Dois Cazep da Bruxa Para fazer esse efeito Mas o Cazep da Bruxa Tem um defeito Que se ele Você comprar ele no início Ele vai te atrapalhar Porque ele vai entrar tapado Ele só entra de tapado E faz esse efeito De colocar uma carta Que está no cemitério No seu topo Do seu grimório Quando tem Três pântanos Já no campo de batalha Antes disso Ele não faz esse efeito Vamos lá E a gente está vendo Só um baixou Um pântano Não fez nada Normalmente é isso Que o Monoblack faz É pântano E o mana vai Já o nosso amigo Fibon foi Foi o Anciente de Mana E Traybon Spector Ele gerou uma ficha Segundo turno Do WDF Foi simplesmente Mais um pântano E agora ele deu um SignBloid na cara dele Comprou mais duas cartas Está com sete cartas Está com muita carta É o nosso amigo Fibon agora Está ciclando aqui Essa estepe Comprando mais uma carta Está baixando um Boris Garrison E vai voltar Anciente dentro Para a mão dele Esse negócio Da Boris Garrison Que é um balsilente Toda vida Dá uma atrasada Porque ela nem está tapada E tudo mais Mas a partir do próximo turno Ele vai conseguir Gerar três de mana Mas é tipo Perde um turno Toda vida Entrou com o Chitirian Rats Vai dar uma atrasada No Fibon Que vai ter que devolver Uma carta Que estava na mão dele Para o topo Ficou só com três cartas Se ele tiver Aí Um Galvanic Blast Ou um Raio Eu tenho certeza Que ele vai dar na cara Vai dar na cara não Vai dar no Chitirian Rats Dele ali para tirar Mas eu acho que ele não tinha não Está gerando ali Um de branco ainda Ele usou o vermelho Para secar uma Forgotten Cave Entrou agora Com a Radiant Fontaine De um mais dois de vida E está com uma mana branca ali Sem utilização até agora Eu acho que só o Treiben Do deck dele Que custa um Ah não O Glitchhawk também custa um É mas se ele usar o Glitchhawk Ele vai ter que Balsar a Radiant Fontaine Eu acho Não Não tem nada que balsar A não ser que ele balsasse A Clue né A pista ali Não vai fazer nada Só passar Tem dois Treiben Spector Se ele tentar bater Eu acho que ele vai tomar Um Bloque Duplo Baixou a Quarta Land Vamos ver o que ele vai fazer Até agora ele não começou A criar Ficha Que é o forte do deck dele Ele ganha nessa base das Fichas Sem Ficha Está meio que fodido Baixou mais um Fire Xen Rage E não fez nada Eu acho que Não sei se ele vai bater Se ele bater Olha Não bateu Ele ia tomar um Bloque Duplo ali O cara perdeu um Treiben Spector Mas ele perdeu um Rato Eu estou achando Que ele está querendo fazer A mesma jogada clássica Que ele fez no No G1 Aquela jogada do bom caráter Quinto turno É Pântano e Gary Pântano e Gary E vai sugar a vida Do cara aí Do Fibon Vamos lá Abaixou um Qual Sky Ficha Está voltando Do que para a mão Ou já voltou E eu não vi Eu acho que ele já Voltou Um Treiben Spector Agora volta O Treiben Spector Faz mais uma Ficha Ele está com uma mana Disponível vermelha ali Não usou Ou seja Ele está realmente Sem Sem Só tem uma carta na mão E ele não tem Um Galvanic Blast Nem um raio Porque sempre teria dado Porque agora está perigoso Para ele Olha o que ele vai fazer Tentar bater com os dois Eu acho que ele pode Tentar bater com os dois Mas aí vai tomar Um Double Block E o Fibon Está com uma vida complicada Porque só está Com a carta na mão Chitirian Red O Fibon vai Continuar atrasado Devolveu a única Carta que tinha na mão Para o topo Agora ele está Com Podendo gerar Quatro de mana Pode ser que ele faça Alguma coisa Estourou uma Clu Comprou uma pista Estourou a Clu Comprou uma pista Estourou a Clu Que é a pista E comprou uma carta E baixou um Profetic Prince Comprou mais uma carta Está com duas cartas Mas está sem mana Para fazer mais nada Não vai fazer nada É só passar Aí olha O nosso amigo WDF Está com seis cartas Não Não comprou O Gary Porque se ele tivesse Comprado o Gary Ele tinha baixado agora Baixou mais uma Land Eu tenho quase certeza Que ele tem um Gary Na mão Mas agora ele está Com três mana Não pode comprar o Gary Vai bater com todo mundo Agora sem dó E nem pena Vamos ver Ele vai tomar um dano Vai Dezesseis de vida Não quis dar a Block Outro Chitirian Red Vai dar mais Aquela bela atrasada Voltou de novo Uma carta que estava Na mão Para o topo Olha aí Agora ele já tem cinco Lens Eu não duvido nada Que nessas cinco cartas Que ele tem na mão Ainda vai comprar mais uma Tenha pelo menos um Gary Se tiver um Gary Meu Deus Meu Deus Eu tenho até pena Do nosso amigo Fibon Porque vai ser Uma sugada Senhora de vida Uma senhora sugada De vida Ele vai tomar Se perder dez de vida E o WDF Vai ganhar dez de vida E ele ainda tem oito Para bater Oito para bater É muito dano Não sei se ele vai bater Antes Ou se ele vai entrar Logo com o Gary Porque se ele bater Com o Gary Ele entrar com o Gary Ah Entrou com o Jordan Então já não vai ser Mais dez Vai ser no máximo Oito Mas mesmo assim Ele fica com oito de vida E ele Ah Ele entra com o Gary Entra com o Gary Ganha oito de vida Tira oito de vida Do Fibon Bate com todo mundo Exatamente Olha que jogada De bom caráter Olha que jogada De bom caráter Se ele bater com tudo Agora Ele não bateu Por que não Eu não entendi Sinceramente Eu acho que ele está Com o outro Gary Na mão Ah Esse é o motivo Para a gente ter batido Porque ele saberia Que ia perder Pelo menos um Gary Um Gary não Uma das criaturas Ela poderia ser o Rato Ou poderia ser o Fire X and Rage Então para evitar De ele perder Ele prefira não fazer nada Agora ele entrou Com a Ico É o Spring Provavelmente ele está Com o O Kudota Rebirth E vai estourar O Ico Para comprar uma carta E fazer mais três fichas Não Não estava Profetic Prism Olha aí Se O nosso amigo Entrar Com outro Gary Acabou a partida Porque ele vai tomar Dez de vida Vamos lá Se ele vai fazer A jogada Fire Bolt Matou um Rato Mesmo assim Ele vai tomar Oito de dano Oito Aí ele bate Com os três Ele só bloca Com dois E toma pelo menos Dois de dano E perde a partida Vamos ver se ele vai fazer isso Sexto Pântano Se entrar o Gary Já era Entrou outro Gary Já era Temos um novo campeão Nesse Sábado Véspera do Dia das Mães Dia 10 de Maio De 2020 Temos mais um novo campeão O nosso amigo WDF Ganhando o Fibon Na final do TPS Mais um TPS Vamos lá Já fecharam aqui Acabou Foi tão rápido Que a janela se fechou Deu para fazer mais nada Espero que vocês tenham gostado Desce Mais essa partida Mais essa final E É isso aí Valeu Até a próxima E Fui